Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu quadro E Agora Pastor, aqui no meu canal no YouTube. Todas as semanas eu recebo muitas perguntas de muitos amigos a respeito de vários temas da Bíblia e a gente tira aí a cada semana um tempinho para tentar responder a algumas dessas perguntas, tá bem? Se você quiser mandar a sua pergunta bíblica para que eu responda, é claro que eu não vou conseguir responder todas, mas eu seleciono sempre algumas para responder aqui nesse quadro. Você pode mandar pelo meu direct no meu Instagram, tudo bem? O meu Instagram é arroba prarilton, então você pode mandar a sua pergunta pelo direct no meu Instagram e eu vou estar todas as semanas gravando um pequeno vídeo respondendo algumas dessas perguntas. Aproveitando, se você não é inscrito no meu canal ainda, quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e ficar aí acompanhando todas as novidades que a gente prepara todas as semanas no canal, tá bem? Vamos então às perguntas que chegaram para mim essa semana? A primeira delas está aqui, é de Armando 14648 e ele diz assim Bom dia pastor Arilton, eu falo a partir de Angola, Luanda Ajuda-me a entender mais sobre o Natal e línguas estranhas Observação, eu sou da igreja Adventista, tensiosamente, Elias Amâncio Obrigado Elias pela sua pergunta, um abraço para todo mundo aí de Angola conectado com a gente aqui no meu canal e também com a Novo Tempo Um abraço carinhoso para todos vocês Bom, sobre o Natal, deixa eu ler apenas um texto aqui para você Do profeta Isaías, e aqui Isaías no capítulo 6, no versículo 9 Deixa eu ver aqui Isaías, melhor, capítulo 9, verso 6 Diz assim Meu amigo Elias Armando, aqui está uma das profecias messiânicas a respeito do nascimento de Jesus O profeta diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu Antes de ser filho de Maria, Jesus, o filho de Deus, estava prometido para vir aqui à terra para morrer em nosso lugar Nós, quando falamos em Natal, nós relembramos o momento do nascimento de Cristo É verdade que a Bíblia não fala o exato dia do nascimento dele O 25 de dezembro é uma tradição que se estabeleceu Mas nós não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu Mas a gente tem que celebrar esse nascimento com gratidão Porque foi o momento que Deus enviou o seu filho para se encarnar, para nascer de mulher E graças à sua encarnação, à sua vida sem pecado, ao seu ministério, à sua morte expiatória E à sua ressurreição, é que nós temos direito à vida eterna Então, Natal é tempo de celebrar Não apenas Natal, né? Todos os dias do ano, nós devemos ser gratos a Deus por ter enviado Cristo Para virar esse mundo e nos dar uma segunda chance de salvação Tá bem? A segunda pergunta que você faz é a respeito do dom de línguas E isso nos leva para Atos capítulo 2 Você perguntou aqui sobre línguas estranhas Bom, queria então já deixar claro para vocês aqui do canal De que não aparece na Bíblia, no original grego, essa expressão estranha Ok? Vai aparecer apenas aqui em Atos, por exemplo, línguas Falou em línguas Em algum momento vai aparecer outras línguas Mas a palavra estranha, ela não existe no original Por que não existe no original? Bom, deixa eu voltar aqui para Atos capítulo 2 E relembrar a sua memória dos eventos de Atos capítulo 2 Nós estamos aqui no momento de Pentecostes No dia de Pentecostes E como Jesus havia prometido que ele enviaria o seu Espírito Aqui no Pentecostes é quando chega o momento E Jesus cumpre a sua promessa E ele envia o Espírito Santo Quando o Espírito é enviado Os discípulos recebem ali o dom E eles começam a falar em línguas Por que Deus deu o dom de línguas nesse momento? É simples Porque se você continuar lendo em Atos capítulo 2 Você vai perceber que haviam ali Várias nações em Jerusalém Que não falavam a língua dos discípulos Então Deus os dotou com o dom de línguas Para que o Evangelho fosse pregado Deixa eu ler com você, por exemplo, aqui Um texto Aqui deixa eu achar Atos capítulo 2 Olhe, por exemplo, aqui a partir do versículo Verso 6 Atos 2, verso 6 Então veja O dom aconteceu para que o Evangelho fosse pregado E aqui na continuidade do texto Vai dizer claramente Não são esses aí galileus que estão falando Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Então esse é o ponto aqui, meu amigo Armando Língua materna O dom de línguas é a habilidade sobrenatural Que Deus dá ao crente De falar uma língua Com a qual ele nunca teve contato E isso acontece com o propósito de evangelizar Com o propósito de instruir as pessoas Ok? Então não existe na Bíblia a palavra estranha E não existe língua estranha O que existe é o dom sobrenatural De alguém falar com fluência Uma língua com a qual ele nunca entrou em contato Esse é o verdadeiro dom de línguas, tá bem? A próxima pergunta que chega para nós aqui É de C. Teixeira Santos Boa tarde, pastor Teve um vídeo do senhor que fala sobre Davi rejeitar Saul Eu fiquei na dúvida Porque na Bíblia fala que quem rejeitou Saul Não foi Deus? Desculpa a pergunta Mas eu estou começando a estudar a Bíblia E fiquei na dúvida Olha, amiga, parabéns pela iniciativa de estudar a Bíblia E todas as dúvidas devem ser tiradas Porque a Bíblia é a palavra de Deus É essa carta de amor para todos nós E nós devemos sim procurar estudar todos os dias Que bom Agora, quem é que rejeitou Saul? Eu não sei se foi mal entendido em algum momento Mas de fato você tem razão Não é Davi quem rejeita Saul Quem rejeita Saul é o próprio Deus E por que Saul foi rejeitado por Deus? Porque Saul rejeitou a Deus Essa é a questão Deus não rejeita as pessoas Deus é rejeitado Deus enviou Jesus para morrer por todos nós Ele deseja salvar a todos Mas nem todos querem ser salvos Então estes que não querem ser salvos Aqueles que rejeitam a Deus Finalmente eles serão rejeitados Agora deixa eu olhar com você aqui 1 Samuel capítulo 15 Se você tem aí a sua Bíblia 1 Samuel capítulo 15 Olha o que diz aqui os versículos 25 e 26 Aqui é um diálogo entre Saul e Samuel E Saul diz assim Agora pois te rogo Perdoa-me o meu pecado E volta comigo Para que adore ao Senhor Saul pedindo isso a Samuel Porém Samuel disse a Saul Não tornarei contigo Visto que rejeitaste a palavra do Senhor Já ele te rejeitou a ti Para que não sejas rei sobre Israel Você veja como o texto é claro? Então Saul havia rejeitado a palavra do Senhor Saul rejeitou todos os apelos Que Deus fazia para ele Todas as formas que Deus usou Para alcançar o coração de Saul Inclusive através do ministério do profeta Samuel Mas Saul não deu ouvidos E chegou o momento em que Saul foi rejeitado Nós entendemos que Saul é um clássico exemplo Na Bíblia do pecado contra o Espírito Santo Ou seja, Saul chegou num ponto Onde ele não estava mais Onde o seu coração não se abria mais para Deus Ele ultrapassou o limite da paciência divina Ele se colocou num local Onde a graça de Deus não mais o alcançaria Você entendeu? Então você está certo Viu? C. Teixeira Santos Não é Davi quem rejeita a Saul É o próprio Senhor quem rejeita a Saul Ok? Inclusive Davi tinha feito uma aliança com Saul E prometeu para Saul Que ele não exterminaria a sua descendência Como de fato Saul preservou a vida do seu neto Mephibossete Você pode conferir também Essa história aqui em 1 Samuel capítulo 9 Ou melhor, 2 Samuel capítulo 9 Uma linda história Muito obrigado você que mandou a sua pergunta Deixa eu ver aqui se dá tempo para mais uma Pelo menos para responder aqui Pastor Os 144 mil são compostos de israelitas E já as 12 tribos Eles comporão a grande multidão Bom, essa é uma dúvida que muitas pessoas também têm A respeito dos 144 mil Bom, você sabe que existem dois locais na Bíblia Que mencionam esse grupo especial do tempo do fim Justamente Apocalipse no capítulo 7 E Apocalipse capítulo 14 Em Apocalipse capítulo 7 Você tem aqui a cena do selamento Que cena é esta? Você tem quatro anjos Que estão segurando os quatro ventos dos céus E aí vem um outro anjo E ordena para os quatro anjos Dizendo assim Vocês não soltem os ventos Até selarmos na fronte Os servos do nosso Deus E ele então vai dizer Que são selados 144 mil E aqui então é o verso 4 Apocalipse 7 verso 4 Então ouvi o número dos que foram selados Que era 144 mil De todas as tribos dos filhos de Israel Bom, e aí? O 144 mil compõe então É composto dos israelitas E aí depois quando vamos para o versículo 9 João diz assim Depois dessas coisas vi E eis uma grande multidão Que ninguém podia numerar De todas as nações, tribos, povos e línguas Em pé diante do Cordeiro Diante do trono do Cordeiro Vestidos de branco Com palmas nas mãos Então a pergunta que chega para mim é Se os 144 mil serão compostos de israelitas E a grande multidão De todas as outras nações da terra Bom, o primeiro ponto é que 144 mil Não é um número literal Ele é um número simbólico Não quer dizer exatamente 144 mil pessoas 144 mil é o título Das pessoas que estarão vivas Quando Jesus voltar Esse é o primeiro ponto, certo? Por que não é um número literal? Porque nós teremos vários problemas Primeiro deles Se for literal o número Então a gente tem que assumir Que as 12 tribos também são literais Mas você sabe que as tribos não existem mais As tribos do norte, por exemplo As 10 tribos do norte Que ficavam com sua capital em Samaria Elas foram exterminadas no ano 722 a.C. No cativeiro Assírio Sobrando apenas duas tribos Judá e Benjamim Essas duas tribos foram levadas Para a Babilônia como escravos Como cativos E quando eles voltam de Babilônia Eles então ficam conhecidos como os judeus Porque a tribo de Judá Era uma tribo remanescente das 12 Então o povo judeu Então você não tem mais hoje Uma tribo literal Hoje você tem um povo de Israel Que são os descendentes Dessa tribo de Judá Que é essa que sobrou junto Com a tribo de Benjamim Certo? Então é um número Que é apenas um título Dos salvos nesse tempo do fim Agora E essa grande multidão? 144 mil E depois é vista a grande multidão Bom, há alguns especialistas Alguns estudiosos do Apocalipse Que dizem que trata-se de um mesmo grupo Só que no versículo 4 Como eu acabei de ler João não vê ninguém Ele diz lá Ouvi o número dos que foram selados Ele ouviu a expressão 144 mil No versículo 9 Ele vai ver uma grande multidão Mas quem é essa grande multidão? É o mesmo grupo que havia sido selado Porque ele não havia visto esse grupo ainda Então nós entendemos Que os 144 mil A grande multidão Eles fazem parte de um mesmo grupo Alguns afirmam até Que antes eles estão perfilados Aos milhares Prontos para a guerra Qual guerra? A última batalha A guerra do Armagedon E já na segunda cena Eles já estão lá no céu Diante do trono de Deus O que nós temos que entender É o seguinte Esse número é simbólico Bem como Israel Também é simbólico E quem é o Israel então De hoje? É o Israel de Deus É o povo de Deus O apóstolo Paulo é quem vai dizer Que nós somos o Israel moderno O Israel moderno É todo aquele que aceitou a Cristo Como salvador E vive o conserto com Deus Esse é o novo Israel Então é por isso Que podem ser chamados Das doze tribos Porque espiritualmente Nós somos o novo Israel A igreja cristã Veio substituir O povo de Israel Do Antigo Testamento Ok? E é claro que Além dos 144 mil Haverá um grande número De salvos De todas as eras De todas as épocas E esses salvos Vão estar todos lá no céu E passar a eternidade Com Cristo Tá bem? Muito obrigado a você Que mandou a sua pergunta Viu? E você pode mandar também A sua pergunta Para o meu direct No Instagram Meu Instagram É prarilton E toda semana Eu vou parar Que nem que seja Uns 10, 15 minutinhos Para tentar responder Algumas dessas perguntas Muito obrigado Um abraço carinhoso Para você Ah e não Deixe de se inscrever Aqui no meu canal Deixar o seu like Ativar o sininho Para você receber as novidades Tá bem? Um abraço carinhoso